Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da consultoria gratuita. O que é essa consultoria gratuita? Nada mais é do que uma live de perguntas e respostas que eu faço toda quarta-feira, às 19h, no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, onde eu recebo dúvidas, perguntas e respondo a maior quantidade de dúvidas, de perguntas possível. Tudo isso dentro do tempo que eu tenho, certo? E aí, perguntas e dúvidas, para quê? Qual o meu objetivo com isso? Meu objetivo com isso é te ajudar a tu conseguir chegar cada vez mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Um investidor ou uma investidora sempre em alta? É aquela pessoa que consegue investir na Bolsa de forma simples, com tranquilidade e lucrando tanto com a Bolsa em alta quanto com a Bolsa em queda. E a partir de agora, tu que está me assistindo ao vivo a tua missão em mandar tuas dúvidas e perguntas aqui embaixo nos comentários. E se tu estiver assistindo porventura a gravação desse vídeo, a tua próxima missão, primeiro é assistir esse vídeo até o final. E se tu quiser fazer uma dúvida, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, na próxima quarta-feira, 19 horas, tem certamente consultoria gratuita de novo, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou começar a pegar as dúvidas que chegaram por aqui. Primeira pergunta do Rogério. Como eu invisto em dólar e ouro pelas corretoras? Como que eu faço para investir em dólar e ouro? O que acontece? Primeiro, para que eu invisto em dólar e ouro? Basicamente, para tu estar sempre em alta, para tu conseguir investir na Bolsa e lucrar em todos os cenários, seja nos períodos de alta, seja nos períodos de queda da Bolsa, o que é que tu precisa fazer? Tu precisa investir em investimentos que se valorizam em qualquer cenário. Alguns investimentos se valorizam no momento que o país está crescendo, por exemplo, no momento que está bom para a economia, e outros se valorizam justamente em momentos opostos. Tu precisa justamente combinar isso. E o dólar e o ouro são seguros clássicos. Como assim seguros clássicos? Quando as ações caem, esses são os investimentos que mais sobem. Em que momentos? Vamos lá. Quando tem uma crise doméstica, quando tem uma crise no nosso país, o que sobe? O dólar. Em todos os momentos que tem uma crise no nosso país, o dólar se valoriza fortemente. É só a gente lembrar da última grande crise que teve no nosso país, que foi uma crise local, entre 2014 e 2016. A maior crise da história republicana brasileira. 2014 e 2016. O que aconteceu? O dólar que estava lá em 2011, em 1,50, passou, na verdade, dos 4 reais. E tem um outro investimento. Esse é apenas um exemplo. Tu pode pegar todas as crises, todas as recessões que a gente já passou, tu vai encontrar esse mesmo padrão. Outro investimento que se valoriza muito nos momentos de crise é o ouro. Por isso que a pergunta se refere ao ouro. Por quê? Quando que o ouro se valoriza? Olha como é que está o ouro agora, em 2020. Um dos investimentos que mais sobe no ano. E isso por quê? Porque o ouro se valoriza justamente nos momentos de crise internacional. Justamente nos momentos de crise internacional. Por quê? Porque o ouro é o investimento mais antigo que existe no mundo. Quando existe um temor, um medo, um pânico, no que se refere a investimentos no mundo inteiro, para onde vão os investidores? Vão justamente para aquele que é o ativo, o investimento mais antigo do mundo, que é o ouro. Por isso que a gente vê essa escalada do ouro. Que mesmo com as bolsas de valores voltando a subir, o ouro continua subindo e batendo o recorde atrás da recorde. E aí vem a pergunta aqui do Rogério. Como eu invisto em dólar e ouro pelas corretoras? Na verdade, tem duas formas de investir, tanto em dólar quanto em ouro. Nesses seguros, investimentos seguros que eu chamo. São seguros clássicos que fazem, além de eu não perder dinheiro nas quedas, eu conseguir ganhar dinheiro nas quedas. Tem duas maneiras. Uma dessas maneiras eu considero mais eficiente e a outra menos eficiente. Vou começar pela menos eficiente, que eu não faço. Que basicamente é a tu investir por meio de contratos futuros na Bolsa de Valores. Como assim contratos futuros na Bolsa de Valores? Basicamente, a Bolsa de Valores é dividida entre o mercado à vista e o mercado futuro. O mercado futuro, basicamente, eu estou fazendo um contrato. É bem como o nome diz, contrato futuro. Um contrato em que eu vou comprar, eu vou ter o direito de comprar ou de vender um determinado investimento em uma determinada data. É muito mais complexo, tem muito mais custo. Eu pago muito mais taxas, demanda muito mais acompanhamento. Eu tenho muito mais estresse, inclusive, na hora de declarar imposto de renda. Então, o caminho, o melhor caminho a seguir, não é por aí. O que tu pode fazer? Tu pode investir por meio de fundos de investimentos cambiais. Fundos cambiais, para tu investir em dólar. E fundos de investimento multimercado, com estratégia específica, focada em ouro, para aí sim investir no ouro. Peraí, Vinícius, mas tu não fala que o ideal é a gente investir por conta própria, ao invés de ficar pagando taxa para os gestores, investindo em fundos de investimento? A grande verdade é que sim. Geralmente, vai valer a pena tu investir por conta própria. Exceto nos casos de dólar e ouro, que é a maneira mais eficiente. Ou seja, o que eu falo com eficiente? Eu vou ter ou o mesmo resultado, ou mais resultado, com menos esforço, com menos custo. Gastando menos recurso. Seja esse recurso tempo ou dinheiro. Mas, basicamente, a forma mais barata e menos trabalhosa de se investir em ouro e em dólar é justamente essa. Investindo em fundos de investimento, desde que tenham baixas taxas de administração. Como assim baixas taxas de administração? Quando eu invisto num fundo de investimento, o que eu estou fazendo? Estou pegando o meu dinheiro, passando para a mão de um gestor profissional, ele vai pegar esse meu dinheiro e vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai aplicar. Ele vai gerenciar esse dinheiro que, na verdade, é meu. Então, eu tenho que pagar uma certa taxa para ele. Faz sentido? Nada mais justo do que eu pagar uma taxa para ele. Essa taxa, por exemplo, para eu investir em fundos de investimento cambial, existem fundos com taxa de 1% ao ano e existem fundos com taxa de 0,05% ao ano. Ou seja, uma diferença, uma é 20 vezes a outra. Então, se eu pagar uma taxa de até 0,10%, 0,15% ao ano, está show. E por que eu digo até isso? Porque esses fundos têm disponíveis em várias corretoras diferentes. Como têm disponíveis em várias corretoras diferentes, pode ser que eu use uma, você usa outra, mas você vai conseguir encontrar, muito provavelmente, não certamente, esses tipos de fundos de investimento para investir. E aí, cada um tem uma taxa específica. Então, o que seria um balizador interessante? Tu pagar, no máximo, 0,15% ao ano de taxa de administração. Para investir tanto no dólar, por meio de fundos cambiais, quanto no ouro, investindo em fundos de investimento. Anota aí. Fundos de investimento multimercado com estratégia específica focada em ouro. Certo? Sobre a live de hoje, compra em baixa e vender na alta. Comprar em baixa e vender na alta. O que comprar hoje nos aportes mensais? Tem uma sequência. Deixa eu pegar o restante da pergunta aqui. Continuando. Para mim, está tudo caro. Poderia dar um exemplo na prática? Olha só. Pergunta da Fernanda Maria Arnaldo. O que acontece? Hoje pela manhã, eu fiz uma live onde eu expliquei isso. Eu expliquei como é que tu consegue estar sempre em alta. Basicamente, qual é a primeira coisa que tu tem que fazer? Primeiro, tu tem que ter conhecimento. Óbvio. Tu tem que saber o que tu está fazendo. Antes da impressão, a maioria das pessoas, elas são ansiosas. Elas querem ter resultados sabendo mais ou menos o que elas estão fazendo. Aí elas começam a investir enquanto estudam, enquanto aprendem. Está errado. Tu vai perder dinheiro assim. Escreve. Tu vai perder dinheiro e depois vai te arrepender de ter começado. Tu vai ter um retrabalho de corrigir tudo o que está errado. Hoje. E tu sabe que está errado porque tu ainda tem dúvidas. Tu não estou dizendo para a Fernanda Maria Arnaldo. Estou falando para todo mundo que começa assim como o Vinícius começou, sem saber direito o que está fazendo. Então, o que acontece? Como que eu consigo... Que história é essa de comprar em baixa, vender em alta? O que eu tenho que fazer? Basicamente, eu tenho que primeiro saber e seguir um método. Eu tenho que ter um método e seguir um método. Se eu tenho um método, eu sei como eu monto uma carteira de investimentos. Qual é a ideia do investidor sempre em alta? Como que ele faz isso? Ele monta a sua carteira de investimentos e a partir daquela carteira de investimentos montada, o que ele vai fazer? Com o tempo, com o passar do tempo, ele vai fazer... Ele vai usar uma técnica que se chama rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Nada mais é do que o seguinte. Duas canetas aqui comigo. Duas canetas aqui comigo. Digamos que a minha carteira de investimentos tenha dois investimentos. Com o passar do tempo, se esses investimentos, eles não são, por exemplo, ah, eu vou investir em fundos imobiliários e ações. Estou diversificado? Não. Assim, tu não vai conseguir estar sempre em alta. Não tem como. Então, se tu pegar, por exemplo, um investimento em ações e um investimento em dólar. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Quando ações sobem, o dólar cai. Quando o dólar sobe, as ações caem. Isso se comporta como um espelhinho. Exatamente como um espelhinho. Então, como é que tu vai comprar aquilo que está em baixa e como é que tu vai vender aquilo que está em alta? Tu precisa te expor. Depois que tu te expõe, com o passar do tempo, tu vai fazer, vai usar essa técnica chamada rebalanceamento. Que consiste no quê? Eu tenho esses dois investimentos aqui. Digamos que no dia 1º de janeiro do ano de 2020, eu comecei a investir nesses dois, tá? Isso é um exemplo. O método investidor sempre em alta tem cinco investimentos. Mas é só para tu entender a lógica da coisa, tá? E aí, passaram-se três meses, o que eu identifiquei? Que, por exemplo, nesse caso aqui estão as ações, aqui está o dólar. Nesses três meses, o que aconteceu? Vamos pegar o caso prático? As ações caíram e o dólar subiu pra caramba. O que eu faria ali em março? O que eu ia fazer em março, no final de março, início de abril? Porque eu comecei a investir em janeiro. Então, eu faria o quê? Um rebalanceamento. O que é o rebalanceamento? Eu faria isso voltar pra cá. Como que eu faço isso voltar pra cá se isso caiu e isso subiu? Eu preciso vender uma parte disso que subiu e eu comprar uma parte disso que caiu. Se eu tirar uma parte aqui dessa caneta e colocar aqui, o que vai acontecer? Elas vão voltar a ser do mesmo tamanho. Concorda comigo? Elas vão voltar a ser do mesmo tamanho. Então, no início de abril eu faria isso. Aí, três meses depois, digamos, no início de julho, o que aconteceu? Eu conseguiria perceber que de abril até o início de julho, as ações subiram e o dólar caiu. O que eu faria nesse momento? A mesma coisa. O que eu faria? Eu venderia o que estava em alta nos últimos tempos e compraria o que estava em baixa. Lembra que antes eu peguei o lucro do meu dólar e comprei de ações mais baratas? Agora eu vou fazer o quê? Como é o contrário que aconteceu, eu vou simplesmente pegar o meu lucro das ações e comprar em dólar. Na verdade, era assim o correto, né? Vou pegar esse lucro das minhas ações e vou comprar em dólar que agora está mais barato. Eu reequilibro isso novamente. Entende que com o passar do tempo, tu está periodicamente, tu está permanentemente comprando aquilo que caiu e vendendo aquilo que subiu? Ou seja, tu está plantando o teu próximo lucro. Porque o processo de investimento nada mais é do que um plantio. É plantio e colheita. Tu só colhe aquilo que tu planta. Faz sentido? Mas tu não tem como colher aquilo que tu não planta. Para mim está tudo caro. Aí vem a pergunta da Fernanda Maria Arnaldo. Para mim está tudo caro. Poderia dar um exemplo? O que acontece? Tu está olhando com os olhos. Tu está olhando assim, um investimento separado do outro. Tu não está olhando com os olhos de uma carteira de investimentos. Tu não está olhando com os olhos do método. Tu está olhando para um investimento específico e está dizendo, hum, eu acho que tu está caro. E aí tu olha para o outro, hum, eu acho que tu está caro. Aí tu olha para o outro, hum, eu acho que tu está caro. Porque tu está olhando o investimento separadamente. Aí está o teu grande erro. Quando tu vai analisar os teus investimentos, o que é que tu tem que fazer? Tu tem que olhar os teus investimentos como um todo. Como assim olhar os teus investimentos como um todo? Olha só, se tu investe somente em um, dois tipos de investimentos, tu não vai conseguir estar sempre em alta. Tu tem que investir nos cinco tipos de investimento que fazem parte do método investidor sempre em alta. Investindo nesses cinco tipos, tu tem que parar de olhar para o quanto varia um ou outro investimento. O que importa para ti? O que importa para ti? Importa a tua pizza inteira. Importa a tua engrenagem inteira. Importa a tua carteira de investimentos inteira. Que tem que ter esses cinco tipos de investimento. Importa se o dólar caiu ou subiu? Não importa. Importa se o dólar parece estar caro ou estar barato? Não importa. Importa o que? Como eu estou tendo lucro quando a bolsa sobe, quando a bolsa cai? Isso é o que importa. E por que quando eu combino isso e faço esses rebalanceamentos eu consigo ter resultado? Porque tudo aquilo que sobe, sobe mais do que aquilo que cai. Tudo aquilo que sobe, sobe em uma maior magnitude do que a queda daquele que cai. Por quê? Porque qual o máximo de queda que o investimento pode ter? 100%. Se, por exemplo, em uma ação eu posso ter 100% de queda se a empresa falir. É um cenário caótico. Agora, qual o máximo que ela pode subir? 100%, 200%, 300% ou até mais no longo prazo. Com qualquer outro investimento funciona exatamente da mesma maneira. O máximo de queda é 100%, o máximo de alta não existe. Por isso que no longo prazo tudo aquilo que sobe, sobe em uma maior magnitude, em um maior tamanho do que aquilo que cai. Porque quando o investimento está caindo, os investidores olham, opa, isso aqui está muito barato. Já caiu 50%, já caiu 60%. Não importa como está a economia. Eu vou entrar, eu vou comprar porque isso aqui vai voltar a subir. É natural. Os investimentos se comportam em ciclos. Entende? E aí, aquele que está subindo, ele não para de subir. É por isso que tu consegue lucrar com a bolsa em qualquer direção, desde que tu diversifique da maneira correta, combinando os investimentos e tendo foco nos investimentos de forma combinada. Mas eu te entendo. A grande maioria das pessoas, o que acontece? A grande maioria das pessoas, elas focam no seguinte. Poxa, o dólar está nas máximas históricas. Poxa, o ouro está nas máximas históricas. Está muito caro. Eu não vou entrar nisso agora. Eu vou esperar ele cair. Tá bom. Beleza? Tu vai esperar ele cair. Será que ele vai cair? Vai. Isso eu tenho certeza. Mas talvez ele comece a cair quando o dólar já estiver em R$10. Talvez o ouro comece a cair depois que ele subir mais 150%. Tu não consegue, entende? Tu tem a certeza de que os investimentos, eles sobem e caem. Eles se comportam em ciclos. Agora, quando ele vai voltar a cair? Será que algum dia ele vai voltar ao valor de hoje? Vamos pensar com a cabeça de 9 anos atrás. Eu lembro 9 anos atrás. Provavelmente tu lembra 9 anos atrás. Quando o dólar era R$1,50. R$1,50. Será que um dia o dólar vai voltar a R$1,50? O dólar teria que cair hoje, mais ou menos aí, uns 80% para voltar a R$1,50. Será que algum dia ele volta a R$1,50? Imagina se no momento em que ele saiu de R$1,50 foi para R$1,80, tu pensou. Hum, está na máxima histórica. Eu não vou comprar agora, vou esperar cair. Nunca mais voltou para aquele valor. Já se passaram 9 anos e ele nunca mais voltou. Absolutamente nunca mais voltou. Então pode ser que na tua espera, no teu aguardo, tu fique eternamente esperando. Entende? Então quando tu aplica o método como um todo, aí não existe ouro caro, não existe dólar caro. Quem imaginava o dólar a R$5,94? Quem imaginava o dólar a R$5? Quem imaginava o dólar a R$4 no início de 2018? Ninguém, nem eu. Eu falava ano passado em dólar a R$6,00 simplesmente como um número que vem na minha cabeça e eu simplesmente falei. Não tenho a pretensão de querer prever o futuro. Eu não sou um charlatão que diz para onde vai um investimento ou outro. Não. Eu reconheço a minha insignificância no que se refere a prever o futuro. Eu sou humilde o suficiente para eu não querer estar certo, para eu optar por ganhar dinheiro. Independente se eu estou certo ou não, porque eu não quero estar certo. Meu foco investindo é ganhar dinheiro. E eu consigo investir de forma tranquila e lucrar com a bolsa em qualquer direção. Por quê? Porque eu não quero prever o futuro. Eu não fico analisando se está caro ou se está barato os seguros, o dólar e o ouro. Por quê? Porque eles são seguros, são proteções. Se eu tenho investimento em ações, se eu tenho investimento em fundos imobiliários, eu preciso me proteger das quedas. Se não, a bolsa simplesmente chega, como seis vezes já aconteceu isso nos últimos 25 anos. A bolsa chega e no intervalo de meses cai 45, 50, 60% ou mais e eu simplesmente fico vendo ali o meu dinheiro derreter. Se eu não tenho seguros, se eu acredito que está tudo muito caro. Entende? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é te expor aos investimentos de forma agnóstica, sem opinião. Analisa as ações, escolhe as ações, monta a tua carteira de ações. Analisa os fundos imobiliários, escolhe eles, monta. Investiu na bolsa, investiu em ações, em fundos imobiliários, tem que ter os seguros. Independente se o dólar chegar em R$8,00, eu vou continuar comprando. Se o dólar for a R$10,00, vou continuar comprando. Se o ouro subir mais, não importa. O que importa é a minha exposição aos investimentos. Assim eu vou estar pronto para lucrar em qualquer cenário. Se eu não estiver pronto, se eu não tiver os seguros, o que vai acontecer? Vou esperar os seguros cair. Daqui a pouco vem mais uma queda das ações, cai 50%. Como acontece a cada 4 ou 5 anos, sem ninguém conseguir prever isso. E meu dinheiro vai estar derretendo se eu não tenho os seguros. Se eu tenho os seguros, aí eu consigo lucrar, inclusive durante as quedas. Entende? Então, basicamente, te dei um grande overview sobre isso, tá? Para mim está tudo caro. É porque você está olhando com um olhar específico, focado em um investimento ou outro. Não na tua carteira de investimentos como um todo. Foca na carteira de investimentos como um todo. E não somente em uma coisa ou outra. Por quê? Porque não importa de onde vem o dinheiro. Não importa de onde vem o teu lucro. O que importa é que ele venha. Se foi das ações, se foi do dólar, se foi do dólar, não importa. Por isso, você tem que olhar para os seus investimentos como um todo. Quanto que eu tive de rentabilidade? Quanto dinheiro eu ganhei nos meus investimentos? Não é quanto dinheiro eu ganhei investindo em ações. Isso não importa. Não é quanto dinheiro eu ganhei investindo em dólar. Isso não importa. Importa quanto dinheiro eu ganhei investindo. Olhando para a minha carteira de investimentos como um todo. Tá bom? Pinta aqui do William. Você vai criar algum curso para o Imposto de Renda 2021? Na verdade, eu vou antecipar aqui. Esse, eu tenho uma Masterclass completa, prática, sobre como declarar os teus investimentos na Declaração Anual de Imposto de Renda. E todos os meus alunos têm acesso a isso. Esse é um dos presentes que eu dou para todas as turmas do meu programa de acompanhamento, que é o Programa Investidor Sempre em Alta. Que as inscrições não estão abertas agora. Não tem como entrar. Ah, Vinícius, eu te pago 20 mil para entrar agora. Não aceito. Eu abro algumas turmas, algumas vezes por ano. A próxima vai ser em setembro. Não tenho a data exata ainda. Mas eu só abro as turmas porque eu faço um acompanhamento bem próximo. Tá bom? Mas eu não vendo isso, tá? Esse é um presente que eu dou só para os alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. Pergunta aqui do Américo. Você não acha que tem muitos gurus incentivando as pessoas a serem agressivas no mercado quando, na verdade, os números não mentem? Os conservadores são os mais assertivos? Eu não acho que nem está certo nem está errado o que tu colocou aqui, tá, Américo? Por quê? O que acontece? Como assim os conservadores são os mais assertivos? Se tu continuar na poupança, tu é conservador e basicamente está jogando dinheiro no lixo. Conservador em que sentido? Eu não costumo me encaixar assim. Eu sou conservador, sou agressivo. Eu sou investidor sempre em alta. Eu lucro com a bolsa em qualquer direção. Entende? E todos os métodos que eu já usei, tudo que eu já fiz na minha vida, tudo que eu já testei, esse método foi o que me deu maior resultado, maior tranquilidade, maior certeza e menor índice de dependência. De estar acompanhando notícias, de estar por dentro do mercado financeiro. Porque basicamente uma hora por mês basta para tu investir teu dinheiro, tu consegue lucrar com a bolsa em qualquer direção. Inclusive, no longo prazo, tu consegue ter uma rentabilidade maior do que investimento somente em ações. Então, com base na minha experiência, não em uma categorização assim do que agressivo, conservador, eu identifico que esse é o melhor caminho a seguir, tá? E as pessoas, basicamente, que querem estar sempre em alta, querem investir com simplicidade, com tranquilidade na bolsa e lucrarem com a bolsa em qualquer direção, entram comigo e aprendem esse método aí, tá bom? Pergunta da Sandra. Quais setores investir em fundos imobiliários? Setor de logística, de lajes corporativas e shopping, não é o momento? Vamos lá, o que acontece? Quando a gente investe em fundos imobiliários, o que é um investimento em fundos imobiliários? Nada mais é do que um investimento indireto na bolsa de valores, em imóveis, perdão, por meio da bolsa de valores. Então, investimento indireto em imóveis por meio da bolsa de valores. Quando eu invisto em um fundo imobiliário, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando meu dinheiro, assim como vários outros investidores, tá? Pegando meu dinheiro, assim como vários outros investidores, entregando na mão de um gestor profissional e que ele pega esse dinheiro, ele compra imóveis e coloca esses imóveis para alugar. Coloca esses imóveis para alugar. E aí, 95% da renda desses imóveis vem para onde? Para a mão, para a conta dos cotistas. Para a conta de quem investe em fundos imobiliários. Compra cotas, compra partes desses fundos imobiliários, tá? E aí, a gente tem que pagar uma taxinha de administração para investir nesses fundos. E qual é o grande brilhantismo disso? Por que esse tipo de fundo vale a pena? Simplesmente porque essa renda que pinga na tua conta todo mês, ela é isenta do imposto de renda. Tu não precisa pagar imposto de renda sobre o aluguel que tu recebe desses fundos imobiliários. Aí está o grande brilhantismo de investir em fundos imobiliários. Fora que tu consegue acessar, comprar partes de dezenas de imóveis, sem estresse, sem burocracia, com poucos cliques, com 100, 150, a partir de 100, 150 ou 200 reais, tá? E aí, dentro, assim como funciona com as ações, que tem ações, são partes de empresas. Essas empresas estão em alguns setores. Setor de varejo, setor financeiro, tem setor de petróleo, tem setor de commodities, setor de educação e assim por diante. Os fundos imobiliários também têm setores. E a pergunta é justamente sobre isso, sobre os setores. O que é o setor de logística? O fundo imobiliário do setor de logística é um fundo imobiliário que tem imóveis que são galpões logísticos, que nada mais são do que galpões que servem, que são alugados para empresas guardarem os estoques, servem como depósitos as empresas. O setor de lais corporativas, nada mais são do que prédios complexos, empreendimentos imobiliários que têm escritórios. Escritórios. Então, às vezes, as empresas alugam um andar, alugam metade de um andar, alugam dois andares, dê um certo prédio. E é o quê? O que é isso? Lais corporativas. E o setor de shopping centers, basicamente, é o aluguel de shopping centers. E o que acontece? Quais setores investir nos fundos imobiliários? O setor de logística é o meu predileto. É o meu predileto. Por quê? Por vários motivos. O primeiro deles é que, independente de crise, independente de recessão econômica, o que vai acontecer com as empresas? Elas vão continuar tendo que estocar os seus produtos. Elas vão continuar precisando de estoque. Então, independente da crise que vier, as empresas continuam precisando de estoque. Então, é um setor muito resiliente. Qual é o foco do investidor sempre em alta investindo em fundos imobiliários? É ter ganho com avaliação no preço da cota do fundo imobiliário? Poxa, comprei uma cota por R$120, vou vender por R$150? Não. Isso é um bônus. Mas o olho dele não está nisso. Não está nisso. O olho do investidor sempre em alta ao investir em fundos imobiliários está na renda mensal que pinga na conta todo mês. Está no ganho dessa renda mensal, isento do imposto de renda. Sendo que se ele investisse em imóveis físicos, ele precisaria fazer o quê? Pagar até 27,5% do imposto de renda sobre essa renda que ele tem dos aluguéis. Entende? Então, o que acontece? A previsibilidade é muito maior nesse setor de galpões logísticos. Em segundo lugar, vem das laias corporativas. Por quê? Porque as empresas podem enxugar, podem diminuir, podem demitir gente, mas geralmente elas só fazem isso em um cenário mais extremo. Mas tu consegue perceber que é um setor menos resiliente. Como assim menos resiliente? É muito mais fácil uma empresa romper um contrato com um fundo imobiliário, um contrato de uma laje corporativa, que nada mais é do que salas, do que escritórios em determinado edifício, e trocar de lugar do que ela transportar e trocar todo o seu depósito, transportar todo o seu estoque. Então, em segundo lugar, entraria esse setor de laias corporativas. E shopping? Qual é o problema do shopping agora? O shopping, na verdade, ele é um setor de fundos imobiliários que depende muito de crescimento econômico. O setor de fundos imobiliários de shopping depende muito do crescimento econômico. Se o país cresce, mais pessoas circulam nos shoppings. Se mais pessoas circulam nos shoppings, mais pessoas gastam nos shoppings. E olha uma sacada aqui, que talvez tu não saiba. Parte da rentabilidade desses fundos imobiliários de shopping é atrelada à quantidade de venda das lojas dentro do shopping. Então, quanto mais aquecida está a economia, quanto mais gente está comprando nos shoppings, o que acontece? Maior é a renda para o fundo imobiliário. Então, isso é melhor para um fundo de shopping. Agora, num cenário que a gente está passando agora, que a gente está, basicamente, vários shoppings fechados, aqueles que estão abertos, tem uma circulação muito pequena de pessoas, muito pouca gente comprando em shoppings. Além disso, os fundos imobiliários de shopping, vários, ficaram meses sem pagar os rendimentos por seus cotistas. Além disso, alguns ainda estão pagando somente uma pequena parte do rendimento para os cotistas. Ou seja, está ferindo o objetivo principal de um investidor sempre em alta ao investir nos fundos imobiliários, que é o quê? O ganho de renda. O que é o ganho de renda? Esse dinheiro do aluguel que pinga mensalmente na minha conta na corretora. Que eu faço o quê? Eu pego esse dinheiro e reinvisto no que eu estava falando no início da consultoria gratuita aqui. Naquele investimento que está em baixa desde o meu último aporte, desde o meu último investimento. Então, poxa, eu investi meu dinheiro no dia primeiro de um mês. Aí, no dia 15, 16, 17 do mês, entrou um dinheiro na minha conta na corretora vinda dos fundos imobiliários. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou olhar. Poxa, desde que eu investi, o que mais se desvalorizou? O que mais ficou para trás? É ali que eu vou focar. Porque aí eu vou estar comprando um investimento mais barato. Para vender futuramente, mais tarde, por um preço mais alto. Essa é a ideia. Só que quando eu tenho a interrupção desse fluxo de pagamento dos rendimentos, dos aluguéis, dos fundos imobiliários, cadê? Acabou a função dos fundos imobiliários. A função deles era justamente me dar esse fluxo de renda. Se eu não tenho esse fluxo de renda, perdeu a finalidade. Entende? Então, por isso que o setor de shopping centers agora, enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver uma resolução para o que está acontecendo, realmente é um setor que tem fundos imobiliários que ferem o princípio de um investidor sempre em alta ao investir em fundos imobiliários. Por isso que, particularmente, eu não considero o melhor setor para se expor agora. Entende? Além disso, tem um outro fator. Pouca gente sabe. Um fator chamado, chamado de capital. O que é esse fator chamado, chamado de capital? Quando tu investe em ações, se liga nisso. Isso é importante tu saber. Quando tu investe em ações, tu tem a responsabilidade limitada. Tu tem a responsabilidade limitada. O que significa isso, responsabilidade limitada? Tu foi lá, investiu R$1.000 em uma ação, se tu analisou tudo errado. Tu não analisou com o investidor sempre em alta. E aí tu investiu em uma empresa que estava quebrando. E aí a empresa faliu. O que pode acontecer? Tu vai perder todo o dinheiro que tu investiu. Num cenário caótico. Todo o dinheiro que tu investiu. Só que, mesmo que a empresa fique devendo para várias pessoas, para vários bancos, para vários investidores, tu não precisa pagar essa dívida que a empresa deixou. Depois eu fali. Por quê? Porque a tua responsabilidade é limitada. Ninguém vai chegar na tua porta e dizer assim, ó. Toque, toque, toque. Vinícius, eu vou levar o teu sofá aqui, a tua televisão, e eu vou levar esse computador aqui também, porque a empresa que tu é acionista está nos devendo tantos milhões de reais. Não, não tem como. Porque a tua responsabilidade é limitada. O máximo de perda que tu pode ter é 100%. Nada mais do que isso. Quando tu investe em fundos imobiliários, tem um outro fator que pouca gente se atenta. E aí fica arriscando muito em fundos imobiliários, o que não faz sentido nenhum. Por que não faz sentido nenhum? Por dois fatores. Primeiro fator. A volatilidade dos fundos imobiliários é cerca de um terço da volatilidade das ações. O que significa isso? A mudança de preço da cota de um fundo imobiliário, que é uma parte do fundo que eu preciso comprar para eu investir naquele fundo imobiliário, a mudança de preço é cerca de um terço da mudança de preço das ações. Ou seja, eu não tenho super potencial de rentabilidade investindo em fundos imobiliários. Posso ter um ganho de 100% em alguns anos? Posso. Mas se os fundos imobiliários subirem 100% em média, as ações vão estar subindo em média 300%. Então, o meu foco... Por isso que o foco do investidor sempre em alta não é multiplicação de capital. Multiplicação de dinheiro nos fundos imobiliários. É o ganho da renda para eu intensificar minha multiplicação de capital. Tanto nas ações, quanto nos seguros. Dólar e ouro. Entende? Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o seguinte. Existe algo chamado, chamada... Não, está feio isso. Existe algo denominado chamada de capital nos fundos imobiliários. Enquanto nas ações a minha responsabilidade é limitada, nos fundos imobiliários, o que acontece se o fundo imobiliário não tiver mais dinheiro em caixa? Ou tiver acabando o dinheiro em caixa dos fundos imobiliários? O que acontece com o fundo imobiliário The Shopping Center? Se os shoppings ficarem mais um ano sem circulação, porque não se encontrou ainda uma vacina, e as lojas não estão vendendo, elas não têm como pagar o aluguel da loja no shopping. Não tem como pagar para o fundo imobiliário. E o que vai acontecer com o fundo imobiliário? O caixa dele, o dinheiro em caixa que ele tinha, vai secando. Porque ele tem que pagar imposto sobre imóvel, ele tem que pagar manutenção de imóvel, ele tem que pagar funcionários, etc e tal. Se está acabando o dinheiro de um fundo imobiliário, o que ele vai fazer? Exato. Uma chamada de capital. O que é uma chamada de capital? Ele pode fazer isso, tá? Isso é totalmente legal. Ele vai dizer assim, ó, cotistas, investidores, venham cá. A situação é a seguinte. A gente está, faz um ano e meio, sem receber totalmente o aluguel das lojas aqui dos nossos shoppings, e aí o nosso dinheiro em caixa está acabando. Só que a gente precisa ser pago, porque a gente é da administração do fundo, a gente está trabalhando, a gente está fazendo de tudo para conseguir tocar o fundo imobiliário, mas o nosso dinheiro em caixa está acabando. A gente tem imposto para pagar, tem IPTU para pagar, a gente tem custos com manutenção, senão o imóvel vai ser depredado, e a gente precisa de dinheiro. Só que a gente não tem. O que vai acontecer? Você, investidores, vocês vão ter que alocar mais dinheiro. Vocês vão ter que colocar mais dinheiro, porque a gente está sem dinheiro. Então, um fundo imobiliário, ele pode fazer isso. Isso se chama chamada de capital. Isso se denomina chamada de capital. Isso pode acontecer. Entende por que não faz sentido? Dois fatores cruciais que não fazem sentido você te arriscar demais nos fundos imobiliários. Primeiro, você pode ser mandado aportar mais dinheiro, investir mais dinheiro no fundo, porque o fundo está sem dinheiro em caixa. Além disso, se você te expõe de forma a te arriscar demais nos fundos imobiliários, você está correndo esse risco maior, inclusive, que o risco das ações, o que acontece? Você não tem um potencial de rentabilidade tão grande. Por quê? Porque a oscilação, a volatilidade dos preços das cotas, ou seja, das partes dos fundos imobiliários, é cerca de um terço das ações. Então, quando as ações sobem 30%, os fundos imobiliários, na média, sobem 10%. Quando as ações caem 30%, na média, os fundos imobiliários caem 10%. Entende? Então, por isso que, como que está o meu foco? Onde que está o meu foco investindo em fundos imobiliários? No ganho da renda. No rendimento mensal que pinga na minha conta todo mês. Que é três vezes, quatro vezes superior à rentabilidade da poupança, três vezes a rentabilidade do CDB do banco, sem eu precisar pagar imposto de renda, pingando na minha conta mensalmente, de forma que eu pego isso e reinvisto onde fizer sentido ali dentro da minha carteira de investimentos. Que vai depender do momento, vai ser um investimento, vai ser o outro e assim por diante. Vai depender da oscilação dos investimentos. Só que o meu foco está na renda. Não está no ganho de capital. A maioria das pessoas estão querendo investir em fundos imobiliários de shopping, justamente por quê? Porque os preços deles estão mais baixos. Por quê? Justamente porque eles não estão entregando rendimento mensal. E aí vão arriscar? Só que não vejo sentido. Não vejo por quê. Porque eu tenho esse risco da chamada de capital e ainda assim eu tenho o quê? Uma volatilidade menor. Ou seja, quando esse setor dos shoppings subir, as ações, foca comigo, as ações das empresas de shopping vão subir muito mais que os fundos imobiliários. Porque isso é natural. É comportamento histórico. É totalmente natural. Então, se eu quero me expor a uma empresa, a esse setor de shopping center, eu, Vinícius, o que eu faria? Eu investiria numa ação de uma empresa desse setor e não no fundo imobiliário do shopping center. Porque lá na ação, o que acontece? Eu tenho o potencial de rentabilidade muito maior e, além disso, eu não tenho esse risco da chamada de capital. Além disso, eu tenho a minha responsabilidade limitada. Que basicamente é, eu não sou chamado para ter que aportar mais dinheiro porque eu sou dono daquele imóvel. Na verdade, eu sou dono da empresa. Como eu sou dono da empresa, por lei, pela lei das SAs, das sociedades anônimas, eu tenho a minha responsabilidade limitada. Entende? Tem uma outra pergunta que é no mesmo sentido aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu investir em apenas dois setores de fundos imobiliários, quantos devo ter? Está difícil de passarem na análise. Exatamente. Tem que ser difícil mesmo. Porque a gente faz... A pessoa que mandou a pergunta, ela é investidora sempre em alta. Ela entrou na última turma do programa investidor sempre em alta. E a gente tem um checklist. Tem um método de análise para as ações, para os fundos imobiliários. Tem todo um passo a passo para cada investimento. É um método estruturado. E está difícil de passar na análise. E tem que ser difícil. Por quê? Porque a gente faz uma seleção. O que é a seleção brasileira? Seleção brasileira é uma seleção. Eu seleciono os melhores jogadores para jogar na Copa do Mundo. Para jogar em um amistoso. Para irem lá e representarem uma nação, um país. O que é uma seleção de ações? O que é uma seleção de fundos imobiliários? Eu vou selecionar. Eu vou escolher os melhores jogadores para estarem no meu time. Para estarem na minha carteira de investimentos. Então, não pode ser fácil mesmo. Tem que ser difícil de passar na análise. Usando alguns artifícios, a gente consegue escolher da forma mais rápida. Mas isso, você já está fazendo. Se eu investir em apenas dois setores. Quantos fundos imobiliários devo ter? O que eu gosto de focar na hora de investir em fundos imobiliários? No mínimo, pelo menos. É você investir em fundos imobiliários que. Conjuntamente. Pegando todos os fundos imobiliários. Você tenha pelo menos 10 imóveis diferentes. E 10 inquilinos diferentes. Como assim 10 imóveis diferentes? Tem alguns fundos imobiliários que são monoativos. Tem outros que são multiativos. O que é isso? Monoativo e multiativo. Monoativo. Monoativo. É aquele fundo imobiliário que tem só um ativo. Um imóvel. Os multiativos têm vários imóveis. Quanto mais imóveis você tiver, melhor. Por quê? Porque, por exemplo. Quando... Se um inquilino rescindir um contrato. E você tem só um imóvel. Acabou toda a sua renda. Você não tem mais renda. Se você tinha 10 imóveis. Um inquilino rescindiu o contrato. Dois. Três. Você vai perder no máximo 30% da sua renda mensal. Entende? Então, quanto mais você diversificar em imóveis, melhor. E quanto mais você diversificar em inquilinos, também é melhor. Pensa comigo. Adianta alguma coisa eu ter 10 imóveis alugados para a mesma empresa? E se aquela empresa quebrar? Não adiantou nada eu ter diversificação em 10 imóveis. Entende? Então, qual é o mínimo que eu gosto de diversificar em fundos imobiliários? Tá? Independente do número de fundos imobiliários. Número? Pelo menos uns três. Pelo menos, no mínimo. Ideal, seis, oito. Mas, pelo menos uns três. Desde que você esteja diversificado em, pelo menos, 10 imóveis e 10 inquilinos. Porque aí tu diversifica o teu risco em setores, diversifica o teu risco em imóveis e diversifica o teu risco em inquilinos. Aí sim tu vai estar muito bem diversificado, tá? Quantas cotas comprar de cada fundo? Depende, tá? Tu pode comprar de uma em uma cota para investir em fundos imobiliários, tá? Quanto comprar de cada fundo? Eu compro um certo valor de cada fundo. Aí tem em fundos imobiliários que a maioria está com a cota entre 100, 150, 200 reais. Mas tem em fundos imobiliários que o preço da cota é 5 reais, 3 reais. Tem em fundos imobiliários que é 2 mil reais, 3 mil reais. Então, o número de cotas não importa. Importa o valor que tu vai investir, tá? E aí, quanto que tu vai investir? Tu tem que montar a tua carteira de investimentos. Quanto por cento do total de investimentos eu vou dedicar a fundos imobiliários? Ah, 10%, por exemplo. Quanto eu tenho para investir hoje? Ah, tenho, exemplo, para facilitar a conta. Não importa o valor, tá? 100 mil reais. Então, 10% de 100 mil é 10 mil. Então, eu vou investir 10 mil em fundos imobiliários. Vou dividir esse valor em todos os fundos imobiliários que eu escolher. Fundos de fundos é uma boa? Existem fundos imobiliários que são fundos de fundos. O que é isso? São fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários. Qual é o grande problema disso? E por que que na maioria das vezes não vale a pena? Quando tu investe em um fundo imobiliário que compra outro fundo imobiliário, o que acontece? Tu paga a taxa desse e tu paga a taxa desse. Então, tu paga duas vezes a taxa. Duas vezes. Geralmente, não vai valer a pena. Eu, por exemplo, não tenho nenhum fundo de fundos, tá? Como assim, Vinícius? Um fundo imobiliário pode ter cotas de um outro fundo imobiliário? Pode. Por que que pode? Porque existem... Aqui vai virar um aulão de fundo imobiliário hoje. Existem dois tipos de fundo imobiliário. O fundo de tijolo e o fundo de papel. O fundo de tijolo é aquele fundo imobiliário que compra imóveis físicos. Mas também, o fundo imobiliário, ele também pode comprar o quê? Ações de empresas ligadas ao setor imobiliário. Pode investir em LCIs, em CRIs, que são investimentos de renda fixa ligados ao setor imobiliário. Podem comprar cotas de outros fundos imobiliários. Esses são os fundos de papel, aqueles que não têm imóveis, edifício, tijolo. Os fundos de tijolo são os mais tradicionais, onde é o foco de um investidor sempre em alta, é nos fundos de tijolo, tá? São aqueles que têm imóveis físicos realmente. Que aí eu tenho essa vantagem de investir nos imóveis e eu recebo essa renda isento do imposto de renda. Certo, gente? Gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse episódio da consultoria gratuita te ajudou de verdade, deixa eu e outras pessoas saberem disso. Como que tu faz? Aqui embaixo tem algum botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Faz o seguinte, clica nesse botão, porque dessa maneira eu vou conseguir saber se eu realmente consegui te ajudar. E mais que isso, as redes sociais, elas vão ver, opa, esse conteúdo é bom, pode ajudar mais pessoas. E assim as próprias redes sociais vão compartilhar com mais pessoas, tá bom? Assim tu me ajuda a passar essa mensagem pra mais gente. E se tu conhece mais pessoas que querem ser ajudadas, que querem aprender a investir, que querem aprender a estar sempre em alta, investindo com simplicidade e tranquilidade na Bolsa de Valores, compartilha direto esse vídeo com essas pessoas, compartilha em grupos do WhatsApp, só não deixa isso morrer aqui, certo? Além disso, aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Porque toda quarta-feira, às 19 horas, rola uma consultoria gratuita como essa. E tu pode entrar, mandar tuas dúvidas nos comentários, e eu vou fazer de tudo pra eu conseguir responder a maior quantidade de dúvidas e perguntas que eu consegui no tempo que eu tenho, certo? Além disso, se tu quiser receber sacadas exclusivas, de forma praticamente diária, conteúdo que não vai pra nenhuma outra rede social, faz o seguinte, entra no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Pra esse grupo no Telegram, eu não preciso de iluminação, de câmera, de microfone, nada disso. Eu consigo mandar áudios, só no Telegram eu consigo fazer isso. E aí eu consigo produzir muito mais conteúdo. Conteúdo que eu não mando pras outras redes sociais porque não aceita isso. Então se tu quiser receber sacadas exclusivas, conteúdo que tu não vai encontrar em nenhum outro lugar pra te tornar um investidor, uma investidora sempre em alta, entra no grupo no Telegram. É 100% gratuito, é muito simples. Basta tu fazer o seguinte, se tu tiver me assistindo pelo YouTube, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se tu tiver me assistindo pelo Facebook, o link tá nos comentários. Se tu tiver me assistindo pelo Instagram, entra no meu perfil no Instagram, arroba marinovinicius, tudo junto. E aí clica no link que tá lá, clica em Telegram e pronto, tu vai tá dentro da Galera Sempre em Alta, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê em breve.